Música 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 Sim, nós conseguimos ser todos os filhos. E agora nós nos convocamos para a qual a consciência com a consciência de que nós estamos. E termos como a consciência do nosso relacionamento, nós temos que nos convosarmos. O que é o que é o que é? Então, o domingo não tem o domingo, o domingo hoje em dia, não tem o domingo antes mesmo, não tem o domingo, primeiro. Apenas seus testos, os senhores, Hoje é o domingo, Obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, quem for fazer a palavra é isso, quem for fazer a palavra, quem for fazer a palavra é que você quer fazer? Obrigado. 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 o 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